Bom dia, boa tarde, boa noite, quem tá vendo esse vídeo aí, ó, se você está vendo aí, ó, é o pé de um pé de manga, coração de boi, conhecido como manga maçã, eu plantei, ó, tá vendo aí, ó, o caroço dela lá, o caroço dela tá lá embaixo lá, eu plantei o pé, o pé de manga aqui, faz um tempinho que eu plantei, eu acho que um, faz um, faz um ano, eu plantei esse pé aqui, um ano e pouco, por aí. E esse pé, sabe o que é a altura que ele tá? Ele tá do meu tamanho, esse pé de manga aqui, ó, sabe que ele tá quase do meu tamanho, esse pé de manga, daqui a uns tempos ele já tá produzindo manga, manga coração de boi, conhecido como manga maçã, essa manga é doce, ela não tem nem um fiapo, é doce, 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 eu vou levantar aqui pra vocês verem o pé, o pé dessa manga. Falou não, se inscreve no canal e, ó, esse aí é meu pé de manga aí, ó, da minha altura, viu? Pé de manga é da minha altura, galera. Vou virar a câmera aqui, ó, vou aparecer aí pra vocês verem aqui dentro. É o vídeo, entendeu? Se inscreve no canal e, ó, se inscreve no canal, é o vídeo. Falou, galera. Tchau, obrigado.